Braios e madias. O quê? Na sala de diretor é fora. Não me ensinei minhas contas. Já beguei doidos. Já beguei doidos. Já beguei doidos. Eu vou te bater no amiguinho e no espírito. Eu vou no escute game. Não dá, não. Eu vou escute, não dá. Mas eu vou te bater no amiguinho. Porque ele já é o teu amiguinho. Ele só te deu uma pancada. Isso é de menos. Você deu uma açúcar. Agora você saia daqui. Vai embora. Você tem que sair da escola. Não. Sim, eu vou mandar você de sala aqui. Sala pra você. Morre. Agora você está na sala pra você ser. Apigar o tronco. Não tem como eu desvirar o dono? Agora desmolta. Agora. Agora eu vou dançar. Agora aqui. Não sei. Agora ele volte. Agora dançar. Quero fazer isso aqui. Olha o que eu sei dançar. Alguém chega dançar. Olha o que eu sei. O poppet. Tem o poppet. Eu bato no marco. É músico de game. Não dá. Não dá? É voando em gadoitos. Dá. Já abri dois. Olha o... Sai daí, sai daí. Sai daí. Sai. Foi na minha foto. Resultado. Eu vou doídos O que? Tira a menina daqui Eu vou dar um E eu vou virar um O pop-it Faz um Pop-it Sabe o que? O que? Robux Não tem o pop-it Não tem o books? Não tem o books Então não tem o pop-it Jogar torta Só eu ou você? Eu vou você Eu vou você Tá louco Vou bater nessa menina aqui Vou bater nessa menina aqui Eu vou bater nessa menina também Ebraio Você não é mais, né? Mais, né? Então eu vou virar Eu vou agora Eu tô correndo Eu tô correndo Corre-mão, corre-mão É onde almoçar? Pronto Ah, eu vou almoçar meu lanche Eu vou almoçar Você também vai almoçar, gente? Sim Eu vou pensar suente Sabe quem sou esse? Ah, eu vou pegar o lanche Tô indo direto pra minha sala Eu vou ser o lanche Na minha sala Pronto Pronto Tchau, mano Tchau Tchau Qual a sua sua noite? Eu vou entrar na minha sala Agora aqui Sai Morre! Não dá mais? Não dá! Vai ter que morrer! Morrer! Eu perdi o meu trabalho! Eu vou te pedir! Sai, o trabalho é meu! Meu! Eu tô correndo lá na diretoria! Eu vou correndo! Passei, passei! Passei, passei! É isso! Entrei! Você não vai dar! Eu? Por que eu não consigo ser mais também, essa bosta? Não consigo ser mais? Eu tô correndo, meu amor! Dito! Passei dito! Eu já sou! Eu vou ser dito! Senhorito Mongo! Não vou se aceitar! Mongo! Venha na sala do diretor! Tá bom! Pega o Doritos! Doritos! Só peguei o Doritos! Eu vou te dar um milhão de Roblox! Eu vou te dar um milhão de Roblox! Coloca só assim no meu computador! Aqui e aqui! Começa! Eu vou te dar um milhão de Roblox! Eu vou te dar um milhão de Roblox! que ele vai perder o Doritos! Ele vai perder a conta dele pra sempre, como ele sair desse jogo! Por quê? Não truque! R垂m! Tem um milhão de Ted! Tem um milhão de Toblerx! Tem um milhão deilledumen! E agora eu vou entrar aqui por aqui. Tá bom. O que? Você passou de um, pode ir pro quarto ano. Piii! Pode ir pro quarto ano agora, tá? Tchau. Tchau. Eu vou no quarto ano? Sim. Eu vou aceitar. Tá no quarto ano? Não aceita aqui. E aqui? Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Gozoso. Acabou. Eu só abri muito. Agora eu só abri, mamãe. Sim. Eu só abri com amizade. Eu vou descer com amizade. Aqui. 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 Eu quero aceitar. Eu quero aceitar. Eu acho que é para retirar amizade. A amizade. Eu acho que é para retirar amizade. Amizade aqui. Eu acho que é para retirar amizade. Eu acho que é para retirar amizade. Doito. Doito lá, bebe. Doito lá, bebe. Eu vou te comer. Doito. Ai. Não vou dar no meu bolso. Não. Sai. Sai. O computador tem senha. Agora. Você não sabe. Não. Eu vou dar esse computador. Vou colocar aqui o bloco de lângas. Pronto. Coloquei assim no botão. Eu quero colocar o papel de copar isso. Eu não tenho mais Robux também. Robux não. Eu sou mais frio. Eu não tenho Robux. Sim, tenho Robux. Deixa eu pegar assim e pronto, quer ver? Quer ver como não tem mais Robux? Eu não tenho mais Robux. Comenta. Comenta. Eu não tenho mais Robux.